Uma pessoa que você ama muito, que faz parte da tua vida, que daqui uns dias não fará mais parte da tua vida Escuta, porque lá na frente você não pode dizer que Deus não te avisou Não é pra você ficar desapercebido, é muito forte, hoje é dia 11 de julho de 2023, terça-feira Com verdade muito forte de Deus na tua faiu Já deixa o teu nome aqui, me siga pra revelações de Deus todos os dias Deixa a tua fé ser maior que a tua pressa, fica comigo até o final que eu vou te revelar quem é essa pessoa E o porquê Deus vai tirá-la da tua vida, tu vai ficar chocado com aquilo que Deus me mostrou Deixou o nome, compartilhou, me seguiu, então escuta Porque entrou uma pessoa nessa revelação, que você abriu muito o coração pra uma pessoa ter uns tempos, me faz saber Deus Você ama ela, você de fato tá apaixonado, loucamente apaixonado por essa pessoa Só que Deus tá me dizendo que não há reciprocidade nessa relação Me revela a Deus que não há parceria, não há verdade da parte dessa outra pessoa com você Não, você é uma pessoa que de fato se entregou Você é uma pessoa que de fato fez de alma e de coração Você é uma pessoa que se dedicou, foi verdadeira, foi autêntica Lutou de todas as maneiras por essa relação Só que escuta, porque Deus tá dizendo pra mim que esse rapaz não tinha boas intenções com você Deus tá revelando pra mim que esse rapaz não tinha bons pensamentos ao teu respeito Ele conseguiu te manipular do jeito que ele quis Eu tô arrepiado aqui, é muito forte, já compartilhou, curtiu, me seguiu, então escuta Porque Deus tá dizendo que não vai prevalecer O espírito da mentira, o espírito do engano, não há de prevalecer na tua vida Sabe por quê? Deus tá dizendo pra mim que a intenção dele era apenas usufruir Era só sugar, tirar de você o que ele queria E em algum momento ele ia te deixar assim de uma maneira abortiva Você não ia ter nem reação porque tu não ia esperar Ia ser muito maior a dor do que vai ser agora Só que Deus tá dizendo que vai tirar a máscara Alabai, da calamante, o rebre, alabaçai O Senhor vai neutralizar Porque Deus tá dizendo pra mim que ele tá te blindando Vai ser complicado? Vai ser difícil de entender? Vai ser difícil de compreender? Vai, mas Deus tá dizendo que já vai começar a te dar sinais Nos próximos dias, essa pessoa vai agir, vai tomar uma atitude com você Que vai te machucar Você já vai, logo quando isso acontecer Tu vai lembrar da revelação do dia 11, hoje, 11 de julho Quando ela tiver aquela atitude de fazer o que ela vai fazer Você vai se sentir muito incomodada Você vai se sentir muito atingida E ali já vai ser o primeiro sinal claro De que Deus tá dizendo que ela vai sair da tua vida E não é pra você tentar segurar Não é pra você relutar Porque o nome do Senhor será glorificado através de toda essa situação Então escuta com atenção o que Deus tá te falando Porque nos próximos dias uma pessoa que você ama Uma pessoa que você confia Uma pessoa próxima Vai deixar a tua vida E através desse momento Dessa decisão Dessa situação Vai doer Mas Deus vai abrir o teu olho Porque não é todo mundo que se aproxima de você Que quer o teu bem Não é todo mundo que se aproxima de você Que vem pra ficar